Escolinha do Barulho. Tô bem-vindo se queira. Se queira ou não queira ele. A turma resolveu tumultuar. Ah, não! E o professor ajudar. O senhor é muito coisado. O senhor é muito coisado. Não é o senhor. Não, é o senhor. Aula inédita da Escolinha do Barulho. Hoje, louca após, louca paixão.